Hoje a moda é dizer que tudo que o Atlético vem fazendo não tem tanta importância e que a gente só vai entender o real potencial do Atlético no jogo grande. E eu concordo, eu acho que o Campeonato Paranaense, assim, dá pra preparar a equipe, mas é difícil você ter uma real noção do que o Atlético realmente pode entregar. Não é uma questão fácil, mas, porém, todavia, eu acho que a gente pode debater aqui e é o que a gente vai fazer nesse vídeo, como o Atlético chega nesses jogos. Porque existe uma diferença, né? Existe uma grande diferença. Você pode chegar bem, você pode chegar mal. Tem muitos clubes que vêm usando o Campeonato Estadual, que também são campeonatos de exigência fraca, pra quase que deteriorar o que eles tinham. E olha que não eram grandes coisas. Por exemplo, a gente vê Santos e Botafogo eliminados de Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. E me desculpa, rapaziada, o Campeonato Carioca hoje não é muito melhor que o Campeonato Paranaense. O Volta Redonda hoje não é um time muito melhor do que, sei lá, do que o Maringá, do que o Cianorte, do que o Operário. Então, assim, é... A gente precisa reconhecer o que vem sendo feito até aqui. E a gente pode olhar pro futuro e tirar algumas conclusões, e é isso que a gente vai fazer. Mas antes a gente vai falar do nosso plano de membros. A gente tem três planos de membros. Você pode ser membro SAF, R$29,90. R$14,90, membro patrocinador. E membro resenha R$4,99. A gente tá aqui todos os dias falando de Atlético, irmão. Você acha que faz sentido pagar um Esporte TV que mal fala do clube e deixar de ajudar um produtor de conteúdo independente que tá aqui diariamente falando sobre o clube? Eu acho que não faz muito sentido. Então, vem virar membro da nossa comunidade. A gente tá buscando a meta de 200 membros e a gente conta com vocês. E usando esse QR Code aqui, você pode contribuir também. Pô, gostou do vídeo? Achou que o vídeo fez sentido? Dá uma apontada com a câmera aqui pro seu QR Code. Do seu celular pro seu QR Code. É câmera do celular, não é câmera do banco, tá bom, rapaziada? Seguinte, vou trocar uma ideia de como o Atlético chega nos principais jogos. Eu nem sei qual vai ser o primeiro grande jogo da temporada do Atlético. Vou até pesquisar aqui. Primeira Brasileirão 2023. Eu acho que é contra o Goiás, mas eu não tenho certeza. Primeira rodada, Atlético e Goiás, na Arena da Baixada. É um jogo mais difícil do que a gente encarou até agora. Segunda rodada, Fluminense no Maracanã. Estaremos lá, hein? Estaremos presentes. Então, dá pra dizer que o primeiro grande jogo da temporada vai ser esse confronto contra o Fluminense no Maracanã. O Fluminense chega bem. O Fluminense acabou de ser campeão da Taça Guanabara, um dos turnos do Campeonato Carioca. É um time que manteve a base. Pode ter o Marcelo. Pô, Fluminense chega bem. Diniz aí, sendo exaltado. Mas o Atlético também chega bem. O ponto que eu digo é esse. É um Atlético que também chega bem. E eu tô achando que esse Campeonato Paranaense, ele tá dando um gostinho pra torcida que pode estar dando esse gostinho pro elenco. O Atlético tá com saudade de jogo grande. O elenco do Atlético tá com saudade de competir. Porque é óbvio, ganhar os jogos do Campeonato Paranaense é legal, enfim, você tem um conforto maior e tudo mais. Mas o jogador do Atlético Paranaense, ele quer jogo grande Libertadores, jogo grande Brasileiro, jogo grande Copa do Brasil. E esse Atlético, ele é meio viciado em jogo grande, cara. Esse elenco do Atlético, ele é meio viciado em jogo grande. Víde como esse elenco cresce em jogo grande. Então, acho que mentalmente, a gente chega babando nesse sentido. Porque o Fluminense já teve classe contra o Flamengo, já teve classe contra o Vasco, contra o Botafogo. São times de Série A e são times superiores ao Curitiba. O Atlético ainda não teve essa prova e esse desafio. Então, eu acho que existe algo também do Atlético buscar se provar. Do Atlético buscar mostrar que ele é forte o suficiente. Isso se precisar mostrar, né? Eu acho que a temporada passada, de alguma maneira, já mostrou como esse Atlético tem força e capacidade de competir. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mentalmente, é um Atlético que acho que vai chegar babando para esse primeiro jogo grande da temporada. Pode ser Libertadores, enfim, pelo Campeonato Brasileiro esse jogo contra o Fluminense. Aí, acho que tecnicamente é um Atlético que chega melhor. Vários jogadores vêm crescendo ao longo dessa temporada. Pablo, Vitor Bueno, Canóbio, até mesmo peças como Eric, que já eram titulares. Sabe, Eric Kelvin, vem fazendo bons papéis. Então, é um Atlético que individualmente tem mais destaque ali. E eu acho que, taticamente, é um Atlético com mais variações. E tática não é só 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1, sei lá, enfim. É um Atlético que, se a estratégia do Atlético for, vou ter a bola para atacar esse time, é um Atlético que, em vários momentos do jogo, sabe ter a bola para atacar esse time. Se é um Atlético que vai botar a linha abaixo, vai reagir e vai jogar no contra-ataque, é um Atlético que também sabe fazer isso. Então, é um Atlético que, durante esse Campeonato Paranaense, ele ganhou mais possibilidades. Eu acho que é o grande mérito do Campeonato Paranaense. Sabe? É um Atlético muito mais forte por causa disso. Por quê? Tanto a estreia contra o Goiás na Arena da Baixada, no Campeonato Brasileiro, qual o contexto desse jogo? É um Atlético tendo mais obrigações ofensivas. Podemos dizer assim, sabe? É um Atlético tendo mais necessidade de atacar, necessidade de progredir, de ficar com a bola. E eu acho que esse Atlético, a gente vai conseguir ver. Porque ano passado, no Campeonato Brasileiro, eram os dois times que menos tinham a bola no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se vocês sabem disso. E me desculpa, rapaziada. Não é para o Atlético, nesse sentido, ser semelhante ao Goiás. O Atlético tem muito mais ferramenta do que o Goiás. E falando do Goiás, mas a gente pode citar vários outros times. Então, assim, é um Atlético que vai ter que propor jogo e é um Atlético que vai ter que estar preparado, nesse sentido, para propor jogo. E o segundo jogo contra o Fluminense, talvez a gente tenha que esperar um pouco mais. Talvez a gente tenha que aguardar um pouco mais, se retrancar mesmo um pouco mais. E eu acho que, nesse sentido, é um Atlético que também vai saber propor muito bem, sabe? Então, é um Atlético mais versátil, é um Atlético mais preparado. Eu acho que essa é a palavra-chave para dizer o Atlético dos grandes jogos que ainda vão vir. É um Atlético que ainda não foi validado, beleza. Mas é um Atlético que eu acho que aproveitou muito bem esse processo de preparação para se tornar um time melhor. Ou, pelo menos, um time mais versátil. Que pode encarar um Fluminense, um Goiás, um Cuiabá e um Flamengo. E eu acho que isso é fundamental na temporada. E, repito, vários jogadores crescendo. Eu acho que o Canobi, o que encarou o Fluminense na temporada passada, é um Canobi muito melhor essa temporada. O Vitor Bueno, que depois encarou o Fluminense na temporada passada, é um Vitor Bueno muito melhor essa temporada. O Coelho, que encarou o Fluminense na temporada passada, é um Coelho muito melhor essa temporada. E outros jogadores. Até pela melhora desses caras, pela melhora de um Vitor Bueno, você vê um Terence melhor. Pela melhora de um Canobi, você pode ver um Pablo melhor. Então, assim, usando a linguagem do videogame, dá para dizer que, óbvio, se tudo der certo no Campeonato Paranaense, não acontecer nenhuma crise, nenhuma eliminação surpresa e tudo mais, é um Atlético que chega com a setinha para cima, para os principais jogos. Pelo menos por tudo que fez até aqui. Pelas melhores individuais, pela melhora coletiva, por ser um time com mais sistema de jogo. Eu estou gostando muito de acompanhar o Atlético essa temporada. Mas, óbvio, repito, o Atlético ainda precisa se provar.